A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Música 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 Vai dançar, vai dançar como Abashanti Remember the 27th time roll, this is the Bristol Abashanti solo See, it's tricky 90s on that one Now celebrate 30 years Remember the 18th time roll, this is a place like Manchester This song Cha-cha guys Cha-cha 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 Cha Cha Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.